Olá! Bem, eu estou fazendo esse vídeo para demonstrar algumas funcionalidades que eu implementei desde o último vídeo que eu gravei. As principais são que a interface some depois que a palavra é exibida. Um arquivo de log fica sendo criado para a gente descobrir o que possivelmente está causando esses erros. E um botão para abrir o registro anterior, no caso de eu querer cadastrar uma criança duas vezes. Então eu não preciso entrar com os dados dela por uma segunda vez, por exemplo. Então essa aqui é a versão que eu baixei e descompactei, a mais recente do GitHub, e eu vou executar. Aqui eu já cadastrei, eu me cadastrei, certo? Aqui eu tenho um arquivo com as minhas informações. E no caso de eu querer me cadastrar de novo, vai ser esse arquivo que eu vou carregar para cá para dentro, certo? Então, no módulo do aluno, certo? Tem esse botãozinho novo aqui, que é para carregar o registro de uma criança já cadastrada. Então eu vou carregar aqui aquele arquivo info.me, tá? Quando eu clicar em abrir, ele já vai preencher todos os campos do meu formulário automaticamente com as informações que estão dentro desse arquivo, tá? Isso me poupa um pouquinho de tempo. Aí se eu ficar olhando aqui dentro da pasta Universidade Federal do Pará, ele vai criar outro Cássio com outro ID, certo? Ok, deixa eu só mostrar uma coisinha antes que eu esqueça, que ele cria esse arquivo FPA Log, tá? Então ele desaora aqui e vai dizendo os passos do programa, certo? Abriu a interface de cadastro, arquivo com dados já carregado, que foi o que eu fiz. Criou o arquivo da nova gravação e iniciou o módulo de gravação, que é essa tela aqui, tá? Então qualquer coisa, qualquer rinho que tiver entre essas ações que eu fiz, ele vai ser registrado aqui nesse arquivo, tá? Aí, ok. Outra coisa que eu esqueci de falar é sobre a lista de palavras. A lista de palavras já tá interna dentro do programa, mas a funcionalidade antiga de carregar de um arquivo já existente continua, certo? Então eu vou deixar marcado aqui porque eu não tenho nenhum arquivo pronto pra carregar e vou ficar olhando dentro do segundo Cássio aqui, da pasta dele, pra ver os arquivos sendo salvos aqui, tá? Esses botões, na verdade todos os botões da interface, eles somem quando a palavra for exibida aqui nesse campo, certo? Mas eles ficam na verdade invisíveis, eles não saem da interface. A diferença é que agora eu vou obrigatoriamente ter que controlar eles pelo teclado, tá? Então eu instalei um Screen Key, certo? Que é pra gravar e exibir na tela quais as teclas que eu tô pressionando, certo? Então elas vão aparecer aqui no canto inferior esquerdo da minha tela. Vou escrever meu nome, por exemplo. Ops, escrevi errado. Cássio, tá? Então, tudo que eu fizer vai ser exibido aqui, certo? E as teclas de atalho pra esses botões é Pro botão de pause e de iniciar gravação vai ser a seta pra cima Esse aqui vai ser a seta pra esquerda E pra passar pra próxima palavra vai ser a seta pra direita, tá? Então eu vou deixar meu mouse pra cá E a partir de agora eu vou usar só o teclado Iniciando com a seta pra cima Iniciando com a seta pra cima Tubo Aí ok, apertei de novo pra cima pra pausar, certo? Os meus arquivos estão sendo criados aqui Se eu quiser passar pra próxima palavra Eu aperto na setinha pra direita Que é o que eu vou fazer agora Ah, não! Tá? Apertei de novo pra cima pra parar É... Não sei porque ele tá demorando um pouquinho nessa transição da primeira pra segunda palavra Mas... Ele só demora, mas ele funciona, tá? Aí se eu quiser voltar pra primeira palavra Que eu falei Eu aperto na setinha pra esquerda, certo? Tubo Ok, aperto pra cima pra parar Se eu quiser gravar de novo o tubo sem passar pra próxima nem voltar Eu aperto de novo pra cima Tubo Bom, tá funcionando, certo? É... Nessa nova versão Os arquivos que... É... É... Na verdade o erro que tá dando Ele deve ser reportado aqui nesse arquivo de log, tá? E... Eu vou... Eu vou mandar... É... Como anexo essa nova versão por e-mail, tá? Mas ela já tá no GitHub É... Talvez eu passe o link também Porque é mais fácil ficar baixando de lado Que eu... Ficar mandando e anexando toda vez por e-mail Bom... É... São muitas palavras aqui, tá? Eu não vou chegar até o final Mas no final todo mundo já sabe que fica com todos os botões azuis Então era basicamente isso que eu tinha pra falar, tá? Muito obrigado!